Sapinha de pelúcia, um bichinho de pelúcia, sentadinho no meio das duas garotas. Nesse momento, eu vi que o fiofózinho dela aqui estava costurado. São muito educados, me trataram muito bem, mas infelizmente eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Que foi uma pancada que eu dei num tampão de bagageiro. Pelo menos me vinguei. Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Você já tem passagem aí por homicídio? Fala pra nós aí, agora fala que estava levando, que ganhou essa droga. Como é que faz? É santinha agora? Ambas receberam voz de prisão e foram encaminhadas juntamente com o entorpecente para a delegacia de polícia civil de Humoarama. Na verdade, são abordagens, diuturnamente, fazendo abordagem, equipes da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária. Desta feita, a equipe chefiada por mim, da Rotam, abordamos um ônibus de linha que fazia o trajeto Guaíra a Londrina. Foi abordado aqui na entrada de Humoarama. Foi fiscalizado o interior do salão de passageiros, onde nas poltronas 29 e 30, duas garotas estavam sentadas, estavam ocupando aqueles assentos, tinham algumas malinhas e tal, e entre elas estava uma sapinha de pelúcia, um bichinho de pelúcia, sentadinho no meio das duas garotas. Nós fiscalizamos algumas bolsas pequenas que elas tinham ali, enquanto que outros policiais fiscalizavam a mala dela no bagageiro. Nada de ilícito foi encontrado até então, quando eu pedi que as duas se levantassem para verificar o local, o assento delas, e também para ver o corpo, se tinha alguma coisa, algum volume no corpo que pudesse dizer que elas estavam escondendo alguma coisa. Quando uma delas, a garota que está de roupa preta, abraçou o sapinho como se fosse o filho dela, né, a sapinha, e saiu abraçado. Aí eu vistoriai o local e falei para o outro policial, o soldado Adriano, falei, Adriano, dá uma verificadinha na sapinha. Ele verificou, apertou, falou, sargento, tem alguma coisa aqui dentro. Nesse momento, eu vi que o fiofózinho dela aqui estava costurado. Nesse momento, eu vi que o fiofózinho dela aqui estava costurado. Aí eu rasguei, tirei a costura e tirei de dentro um tablete de 650 gramas de maconha. Estava introduzido aqui, ó. Eu tirei a maconha, já vi logo, perfurei com o canivete, vi que tratava-se da maconha, né, canábis sativa, e receberam voz de prisão, perguntei, né, qual seria a procedência da maconha, falaram que era de Guaíra e que elas teriam ganho de um traficante, né, que ele intencionava vender a droga, mas elas contaram a milonga lá e tal e acabou ganhando. É uma história meio difícil de acreditar, mas é a história delas. Ganharam esse entorpecente, que custa, segundo elas, se fosse para elas pagarem, em torno de 400 reais. Então, elas intencionavam levar para Maringá, onde elas trabalham, fazem programa numa boate. São garotas de programa, ninguém tem nada com essa parte da vida particular delas, fazem o que quer do corpo delas, mas por estarem transportando entorpecente, que elas alegam, né, ser para uso próprio, pode até ser, mas é uma quantidade um pouco grande. Com certeza, iam compartilhar essa droga com outras garotas lá, o que já caracterizaria o tráfico de drogas. Mas, no momento aqui, nós vamos entregar pelo porte. Aí vai caber lá na frente ao delegado e ao promotor para caracterizar o tráfico ou apenas o uso do entorpecente. A princípio, pela quantidade, elas vão ficar presas em fragante. Uma delas saiu da cadeia há pouco tempo, foi condenada a seis anos de cadeia por homicídio. Ela deu uma informação para bandidos, onde se encontrava uma garota, que, posteriormente, esses bandidos lhe procuravam para matar. Então, ela falou, a menina está em tal lugar, ou seja, com a informação dela, que ela passou para os bandidos, os bandidos foram lá e mataram a menina. Ela foi condenada a seis anos de cadeia, puxou quatro anos e seis meses e saiu agora da cadeia. No momento que foi encontrada a droga, passou a chorar copiosamente, disse que não quer voltar para a cadeia. E eu pergunto, quem não quer voltar para a cadeia, anda com a porcaria dessa introduzida no fiofó de um sapo? Anda com a porcaria dessa introduzida no fiofó de um sapo? Então, quer dizer, vai para a cadeia de novo, vai puxar a cadeia, sabe das dificuldades da cadeia, sabe que cadeia é veneno, vai puxar a cadeia. Nós estamos aí para tirar de circulação. Não tenho nada pessoal contra as duas, falei para elas, são muito educados, me trataram muito bem, mas infelizmente eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Então, os fatos são esses. Sargento, os bandidos aí sempre tentando algo novo para ludibriar a fiscalização, mas não tem jeito, vocês apreendem mesmo. Sim, nós estamos com o tempo, vamos ganhando experiência cada vez mais. Os locais mais inusitados, desta feita o fiofó do sapo, e inclusive fiscalizando esses ônibus diuturnamente, eu ganhei um presente, que foi uma pancada que eu dei num tampão de bagageiro, e feri o meu olho, que me deixou mais irritado ainda com os traficantes. Então, prazer para mim, que pelo menos descontou o ferimento que eu tive no olho, pegando essas duas aí, essas duas maconheiras aí, vamos dizer assim. Então, fiquei muito feliz, pelo menos me vinguei. Pelo menos me vinguei. Música Música